Olá galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Marcos do canal Aquarista de Sucesso Se você tá chegando agora, pessoal, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ajuda nós aí, tá? Dá uma força aí pra nós, vai na descrição aí que tem uns vídeos bacanas pra vocês verem, tá bom? Vamos lá Pessoal, hoje sem enrolação, a gente veio falar sobre curiosidade sobre anabantídeos O que são anabantídeos? São peixes que possuem o órgão labirinto E o que é esse órgão? Esse órgão, pessoal, ele serve pra eles respirar o ar atmosférico Sendo que eles são, sendo que esses peixes, né? Eles possuem esse órgão Eles são um pouquinho diferentes dos outros Porque os outros peixes, eles retiram assim da água, sabe? Os anabantídeos, não Eles sobem até a superfície e respiram Inclusive, eles podem morrer afogados, né? É meio engraçado o que eu tô falando Peixe morrer afogado É, mas realmente isso acontece Se você, por exemplo Sei lá Pegar o aquário Passar um vidro assim na linha d'água Abastar a linha d'água da superfície Aqui é a superfície Se você passa um vidro assim E deixar um beta, que é um anabantídeo Embaixo Você vai ver que ele vai morrer afogado Sem brincadeira, sem nada Lógico que eu não vou querer que vocês façam isso, né? Tô só dando uma ideia pra você ver Que esse peixe, ele precisa subir Tá bom? E quais são os anabantídeos Fora o beta O beta, que eu já falei, né? Tem o paraíso O tricungaste E coliza Esses são os mais comuns Eu acho que existe outros também Tá certo? Vamos falar algumas curiosidades sobre ele? Em geral? Vamos lá Primeira curiosidade Já falei, né? São peixes que possuem o órgão labirinto Já que eu falei, não vou dar tanta ênfase nisso aí Já disse o que é, né? A segunda é que todos eles, pessoal Todos, todos, todos São peixes agressivos Com Entre a própria espécie e os semelhantes Por exemplo, o beta é agressivo com outros beta E com coliza, tricungaste e paraíso Certo? E outros peixes também, né? Mas eu tô falando só de anabatídeo Então o foco é só deles mesmo Eles são muito agressivos, pessoal Até coliza Eu vejo muita gente fazendo Comunitário de coliza Criando várias colizas juntas Tá? É macho com macho E várias fêmeas Isso é errado, pessoal Muito errado Eu também já fiz muito isso Tá? E... Não vou mentir pra vocês Deu briga Deu muita briga mesmo Isso é experiência própria E pesquisa Normalmente a pessoa compra Várias coliza Bota no aquário Aí as coliza começam a morrer E ela fica assim Entende? Poxa, por que minhas coliza Tão morrendo? Aí... É porque, pessoal Formou casal E o casal tá brigando, entendeu? Às vezes nem formou casal Porque os machos são agressivos Entre si É que nem beta, pessoal Tá certo? Paraíso também é a mesma coisa Ela tem essa agressividade É outra curiosidade sobre ele É que todo... É o acasalamento, né? É igual Ele... O macho quando ele vai reproduzir, né? Ele corteja a fêmea E você pesquisar sobre a produção Que vocês vão ver O que eu tô falando Ele... Quando chega o momento O macho dá um abraço Assim, vários abraços No caso, tá? Assim, ele literalmente Abraça a fêmea E... E ela libera os ovos E eles fecundam externamente, tá? Não internamente Externamente Aí os ovos saem fecundados E eles vão pegando com a boca Até a fêmea mesmo, né? Aí nesse momento Agora a pessoa pensa Que o macho tá comendo Ele não tá comendo Ele tá pegando Os ovos E levando pro ninho de bolos Que eles fazem, né? Que o macho faz Aí depois disso Ele expulsa a fêmea Com aquela agressividade De cada teresca, né? E... Mais uma vez, pessoal Anabatido É agressivo Muito agressivo mesmo Vocês não brincam Eu vejo muitas vezes Eu vou repetir Eu vejo muita gente Criando Vários machos de coliza Várias Fêmeas Militárias com machos Se um casal se formar ali Eles vão meter o pau nos outros Não brinca que não Se você tem É... Vários Anabatidos Juntos aí, né? Por exemplo Paraíso com coliza Cuidado Que costuma dar briga A natureza dele, pessoal Eles são peixes guerreiros São peixes que Eles necessitam um pouco Espaço na natureza, né? Por exemplo O Beto Ele... Beto é nosso aquário A gente costuma dizer Que 10 litros Pra um macho Ou uma fêmea Tudo faz Mas na natureza Ele sabe que eles tem um espaço Tipo de um metro, né? Aquela areazinha lá Que ele defende Entendeu? E ele tem um tertório grande Lá pra ele, né? Vocês pesquisem aí Que vocês vão ver Em arrozagem E ele defende aquela área Não deixa outro peixe chegar A mesma coisa Vai ser nosso aquário Ele não deixa outra Anabatida Outro peixe chegar Eles são bem agressivos Bastante, pessoal E essas são as curiosidades Sobre o Anabatida E tem outras também, né? Deixa aí nos comentários O que você quiser saber Sobre o que ele vai estar respondendo Tá bom? Espero que você tenha gostado Desse vídeo de coração Tá? Deixa o seu gostei aí Inscreva-se Porque aqui só tem Dica top E dica de primeira Tá bom? Valeu, galera! Tchau